Qual embarcação Pente ao vendaval Em desatino Me deixaste assim Folha caída Solta o léu da sorte Sem destino Pelo grande amor Pela amizade Que eu te dei com alma Enternecida Recebi em vaga Esta saudade Toda esta tristeza Tão sentida Foste tão cruel Transformaste em fé Minha vida Toda esta tristeza Toda esta tristeza Pelo grande amor Pela amizade Pela amizade Pela amizade Cruel Transformaste em fé Minha vida Pela amizade Comenzão Minha vida Minha vida